As pessoas na live hoje, tamo flopado. Próxima live eu vou tá com peruca, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Tá falando B.O. no Twitter? De quê? De quê? Que B.O.? Explana pra gente. Que B.O.? Que B.O.? Envolve Anitta e Bolsonaro? Se for, não quero saber. Tcharam! Pique pras gays? Pode deixar. Eu vou falar que eu pensei em banir Talon, vocês acreditam em mim? Eu pensei em banir Talon, eu pensei em ninguém joga de Talon mais. Não vou, vou banir Zed. Mas acho que é Jungle, né? Pior que não é, Talon Mid mesmo, se pássaro. Estou a caminho. A Sadin é Pique GLS. Ele tem um caso com o Malzahar no vazio, já é confirmado. A Riot confirmou, junto com o TF Graves. É um quadrizal. Sua magia é inútil contra mim. Será feita. 30 segundos para a liberação das tropas. Tá bem. Você é inútil. Por farm a gente tá de boa, tá? Mentira. Foi pro Ramos. Então aqui, o dinheiro do Minion. Esse Qzinho no upado, dando 2 de dano. Eu fiz isso pra pegar o Gold do First Strike. Não deu muito Gold não, achei. Vocês viram quanto que deu? O que é que é que eu fiz? Não deu muito Probably. O que é que é que eu vou fazer? É um, é um. Perigo, dá pra fazer gelinho, dá pra fazer cronômetro, ô meu pai, dá pra fazer coroa. Dá pra fazer coroa, é isso que eu queria dizer. Acho que é bem o que eu vou fazer, inclusive. Eu ganhei esse dinheiro, eu não tô conseguindo ver o gold aparecendo, mas acho que eu ganhei dinheiro nisso. Ganhei 50 reais. Mirar que ele tem Ignite ainda. E aí, gelinho ou coroa? Gelinho, né? Todo mundo tira minha coroa, muito fácil. Tira aqui. Ah, eu não vou fazer esse palhaçado de QSS não. Ah, eu vou ter que fazer, né? Ah, alguém assiste? Tem que fazer esse item, é muito bom. Tá certo esse dano? Hum, eu vou falar o do meu marco. Sua torre foi destruída. Não sei, eu não consigo ver a minha corração. É um escorpião morto, que bonito. Terafini sonha com isso a noite. Não sei onde ele tira esse dano. Tem alguma coisinha no Skyrim que explode e dá muito dano. Eu não sei o que é exatamente. Mas tem essa parada aí. Eu não pego uma kill, cara. Tô caçadinho mais amaldiçoado da história. Sua equipe destruiu, Mator. Tá em suporte, tá tudo bem. Suporte, Jin. Suportinho. Suportinho. Double kill. A kill! Sua equipe destruiu, Mator. Sua equipe destruiu. Bom, a gente tá participando, a gente só não tá finalizando. Mas tá tudo bem. Cê te ajudando? Tá batendo a loirinha, tá batendo a loura. Eu acho que deu ruim. Acho que é barra chama Fabiola. É um pouco desastrosa aí a situação. Ah! É um guarda keizer robô, cara. Ai meu Deus, eu lopei. O que vocês querem que eu lopei pelo? Ah, desgraça, mano Eu to zoei da hora Unluck, Unluck Unluck, Unluck Caraca A alto cooldown ainda Hehe Bate esse boneco nojento Aperta R e me puxa Desgraçado boneco Não sei quanto dinheiro deu, não Era meu sonho ver uma vez quanto dinheiro eu ganhei na runa depois de um combo, não consegui ainda Vou deixar assim, daí eu fico lembrando quanto que tava, depois pra quanto que vai Não 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 Não! Sem mana! Passadinho sem mana. Gostaram? Cara, o Pyke puxou, maluco! É o cúmulo do azar, cara. Essas coisas só acontecem comigo. Como é que meu Pyke tira o EZ? Cara, eu sou muito azarado. É impressionante. Cara, é muito impressionante. É muito, é muito impressionante. Eu fico abismado. Qual é o impressionante é? O Ramos pegou 50 kills que ele queria deixar pra mim. Ele acabou pegando no E sem querer. E aí na última fight que eu vou flanquear o EZ, o Pyke tira ele da mesma hora. Do meu flash. O que? 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 O que?